Olá, eu sou o professor Evandro Ramos e nessa aula nós vamos trabalhar a disciplina semiótica e semiotécnica a enfermagem e hoje nós vamos trabalhar os conceitos relacionados a essas áreas e também as interpretações e também o conhecimento relacionado às unidades de saúde do SUS. Vamos lá? Bem, para entender algumas questões relacionadas a essa disciplina, vamos entender o que é, de maneira geral, semiologia, que na prática é o estudo dos sinais e sintomas de doenças humanas e também animais de maneira em geral. Então, a semiologia, de maneira bem ampla, ela é o estudo de sinais e sintomas de maneira ampla e também, às vezes, específica. Dentro da semiologia, existe também a semiótica, que é o estudo da construção de significados, o estudo também dos processos, de signos e tudo mais. Essas questões, elas refletem bastante o significado da comunicação relacionada aos processos de enfermagem e também relacionada aos processos de saúde. E outra, outro conceito importante é a semiotécnica, que é o termo das ciências da saúde para se referir aos métodos para identificar os sinais e sintomas específicos de uma doença. Então, temos a semiologia como um estudo amplo, temos a semiótica, que são as questões de comunicação específica e temos a semiotécnica, que é um método para identificar esses sinais e sintomas específicos dentro da semiologia. Nós temos ainda dentro da enfermagem, de maneira ampla, o conceito relacionado ao processo de enfermagem, que é um método que direciona e organiza a forma de trabalho, também de forma sistematizada, organizada, passo a passo, e o trabalho na enfermagem. Ele é considerado um instrumento e a metodologia da nossa profissão na área da enfermagem, porque ele auxilia muito na tomada de decisão dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares de enfermagem. Nesse sentido, então, as ações que praticamos na área de saúde, independente da instituição de saúde que for executar alguma atividade, nós executamos esses processos relacionados a um passo a passo ou executando alguma técnica específica e isso é o processo de enfermagem. E outras questões relacionadas aos conceitos são os procedimentos de enfermagem, que correspondem às técnicas, aos protocolos, aos procedimentos em si relacionados que a equipe de enfermagem executa na prestação de serviço de cuidado aos pacientes, independente do nível de instituição de saúde. Bem, falando dos conceitos, vamos entrar nessas questões relacionadas a unidades de saúde. O que são unidades de saúde? Eles são estabelecimentos destinados à prestação de saúde às pessoas. E como estamos falando realmente do SUS, do Sistema Único de Saúde, vamos compreender um pouco mais sobre esses estabelecimentos de saúde relacionados ao SUS. Então, nós temos uma rede odontológica de atendimento à saúde da população, que oferece aí serviços de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico de detecção de câncer bucal, câncer da boca, periodontia especializada, por exemplo, também cirurgia oral menor dos tecidos aí moles e duros. Então, nesse sentido, nós temos vários tipos de trabalhos realizados nessas redes odontológicas do SUS, praticando aí a atenção básica à saúde. E temos também alguns serviços relacionados à endodontia. Atendimento a portadores de necessidades especiais. Existe um protocolo específico também dentro do SUS, justamente para favorecer que todas as instituições de saúde façam atendimento à população de maneira bem expressiva e adequada relacionado às questões de saúde. Bem, existem também os centros de especialidades. Os centros de especialidades são os centros muito mais amplos do que uma unidade básica de saúde e lá encontram-se em regime ambulatorial, ou seja, lá não faz procedimentos de saúde muito mais avançados do que um curativo, por exemplo, as especialidades da área da medicina. Então, pode existir ortopedia clínica, pode ocorrer também endodontia, pode ocorrer também oftalmologia, ou seja, ginecologia, obstetrícia. Então, várias especialidades. Então, o município, como ele tem a obrigação da geração de ações relacionadas a essa gestão, lá ele vai alocar esses profissionais com essas especialidades e nesses centros, as pessoas da população daquele município serão atendidas, encaminhadas por uma unidade básica. Outro tipo de unidade é a farmácia da família, ou farmácia popular, farmácia do SUS. E existem também as questões relacionadas às instituições de saúde que fornecem os medicamentos de alto custo, ou seja, aqueles medicamentos que não têm qualquer tipo de unidade de saúde, como os tratamentos para os programas de atenção básica, por exemplo, medicação para tratar diabetes, medicação para tratar a hipertensão arterial, ou seja, essas medicações, entre outras, por exemplo, vão estar aí nas farmácias do SUS. Porém, as medicações mais específicas, como quimioterápicos orais, por exemplo, que são medicamentos de alto custo, não vão estar disponíveis ali, mas vão estar disponíveis em outras instituições específicas também relacionadas ao SUS. Outro tipo de instituição de saúde são os hospitais, que realizam da atenção secundária acima. Então, realizam ali atendimentos mais especializados, realizam procedimentos de saúde um pouco mais complexos e também as questões relacionadas à atenção terciária de saúde, cirurgias, especialidades, transplantes. Então, nesse sentido, essas instituições, elas são específicas e elas trabalham com os seus focos específicos. O centro de especialidade vai fazer uma coisa, o hospital vai fazer outra, as farmácias vão fazer outra. Bem, outro nível de instituição de saúde é o Núcleo de Apoio à Família, também conhecido como NASF. Esse núcleo, ele permite a realização de discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre os profissionais, tanto na unidade de saúde como nas visitas domiciliares também. Então, o NASF, ele é um grupo específico, um núcleo específico ali de saúde da família para desenvolvimento das questões de atenção básica de maneira um pouquinho mais especializada do que uma unidade básica de saúde. Existem também as instituições, as unidades de saúde de serviço diagnóstico, de apoio diagnóstico terapêutico, também chamado de SADT. Lá são realizados exames laboratoriais, exames de imagem, atendimentos individuais em grupo, diversas também especialidades realizando seus atendimentos nessa unidade. As unidades básicas de saúde, onde são realizadas ações de atenção primária à saúde, onde são executados os programas de saúde da família, os programas de saúde da atenção básica. O programa de imunização é realizado na unidade básica de saúde. As ações de prevenção e promoção da saúde também são realizadas na unidade básica de saúde. E a unidade básica de saúde, pelas normas específicas do SUS, ela é a porta de entrada para o SUS, ou seja, uma pessoa precisa de algum atendimento relacionado ao SUS. Ela dificilmente hoje será atendida diretamente em um hospital. Ela vai ser atendida primeiramente em uma unidade básica de saúde, se não for urgência e emergência. Quando for urgência e emergência, ela vai ser atendida em uma porta de entrada, que será a unidade 24 horas, a ZUPOS, unidade de pronto-atendimento, que já vamos falar mais um pouquinho. Então, nesse sentido, essas duas unidades, a básica e a unidade de 24 horas, são as portas de entrada das pessoas para o SUS, para realizar os seus atendimentos específicos. Bem, a unidade de pronto-atendimento, diferentemente da unidade básica, ela funciona 24 horas, ela é específica para atendimentos de urgência e emergência, ela não vai ter especialidades nessas unidades de 24 horas, exceto pediatria, por exemplo, porque existem as questões de urgência e emergência pediátrica. Então, tanto para adulto quanto pediatria, vão existir esses tipos de profissionais com algumas especialidades e com o foco na urgência e emergência. E ela também é uma porta de entrada do SUS, como você acabou de ver. E existem ainda unidades especializadas. Essas unidades especializadas são unidades de atendimento específico especializado. Elas realizam atendimento por encaminhamento da atenção básica, ou seja, por encaminhamento da unidade básica de saúde. Vamos imaginar a seguinte questão. Um paciente frequenta uma unidade básica, desenvolve ali uma hipertensão arterial e ele faz seu tratamento, acompanhamento médico, acompanhamento de saúde no programa de hipertensão arterial naquela unidade básica mais próxima da casa dele. Um determinado processo de saúde ali, esse indivíduo desenvolve algum tipo de complicação e necessita de alguma especialidade, por exemplo, a cardiologia, exemplo, a endocrinologia. O médico que o atende na unidade básica faz o referenciamento, faz o encaminhamento desse paciente, constando ali todo o seu caso clínico nesse encaminhamento para a unidade especializada ambulatorial que recepcionará esse paciente e fará o atendimento diagnóstico e também curativo de tratamento desse paciente. Quando ele, obviamente, estiver resolutivo desse tipo de problema, ele fará a contrarreferência, enviará esse paciente de volta para o acompanhamento desse médico da atenção básica. Dessa forma, o SUS funciona com todas as unidades de saúde interligadas e interrelacionadas. Bem, outro tipo de unidade de saúde que existe é a unidade de saúde mental, que é uma unidade especializada no tratamento e atendimento da saúde mental dos pacientes. Faz atendimento relacionado a questões de abuso de drogas, álcool e também de doenças mentais. Bem, nessa aula você conseguiu visualizar as questões relacionadas aos conceitos amplos da semiótica, semiologia e semiotécnica, processos de enfermagem e também sobre as unidades de saúde e estabelecimentos de saúde do SUS e algumas formas bem amplas do seu funcionamento. Agradeço a sua atenção e aguardo você no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e aproveitando o vencedor do nosso canal. Obrigado.